Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jorge Luiz. Pela Pátria de Júlia Lopes de Almeida Os tiros lá fora repetiam-se tremendos e abaladores. Dona Catarina, muito lívida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo e côncavo, o seu triste chale de viúva, escutando sozinha a agonia do coração. Morava em Niterói, num bairro afastado, e na sua pequena sala térrea, De uma nudez de acetério, o seu corpo magro e esguio, todo coberto de preto, andava desnorteadamente, como um mastro sem velas, batido na borrasca. Corria assim, de canto a canto, de parede a parede, de janela a janela, Sem parar, sem perceber, senão que os seus dois rapazes lá estavam na guerra, O mais velho no exército, o mais novo na esquadra. A luz pálida do crepúsculo desfazia-se aos poucos. Coisas e seres retraíam-se num silêncio expectante. O troar da artilharia calava todas as outras vozes. Nos intervalos, caía sobre a terra uma mudez pesada e absoluta. Mas o estampido vinha depressa fazer vibrar a natureza inteira, E o ar ficava por momentos trêmulo, Como que dolorido, pela passagem daquele som formidável e assassino. Dona Catarina tinha esgotado todo o fervor religioso de sua alma. A prece já lhe saía dos lábios frios, Como um débil perfume de flor murcha. Perder as forças da ansiedade e no pranto, O coração não lhe destilava a água purificada da lágrima, Que escorrera toda, deixando só no fundo, Os resíduos de sangue negro envenenado. Geradores da raiva. Dona Catarina odiava a terra em que nascera E que lhe roubava agora os filhos E execrava ainda mais os homens e a lei e tudo Era ignorante, embora inteligente e imaginosa. E na curta parábola, em que o seu espírito se abalançava, Não podia atingir esses preceitos divinos. Que se escrevem com sangue e que os homens lêem corrente na sua alta sabedoria. A honra? O bril da nação? Palavras! Ela não sabia, senão, que amava os filhos, Que os tinha criado com terno apego e grande sacrifício, Pedindo honestamente e humildemente Ao Senhor Deus dos exércitos, Que fizera as estrelas do céu, as águas dos rios, os cedros altivos e as areias do mar, Que na sua força prodigiosa de tantas maravilhas lhe concedesse A simplíssima graça de a fazer morrer bem velhinha, Deixando nesse mundo os seus dois filhos, Os seus dois únicos filhos. Tinha caído a noite. Dona Catarina procurou reagir, Acendeu a lâmpada, Compôs na alcova próxima as roupas e as camas dos seus rapazes. Para quê? Eles não viriam. Mas era um hábito, E ela obedecia com submissão a todos os seus velhos costumes. Ergueu depois a vela, A altura dos retratos deles, Que se destacavam na parede caiada, Em dois quadrinhos moldurados de veludo escuro. O mais velho era um soldado garboso, Claro e bonito como o pai, De olhos rasgados e peito franco e largo. O outro, ainda muito novo, Puxara o tipo da mãe. Era magro, Trigueiro, De rosto comprido e lábios simpáticos. Dona Catarina beijou ambos com igual ternura, Confundindo-os no mesmo enleio e no mesmo cuidado. Voltou depois para a saleta, Abrindo os ouvidos aos rumores de fora. Que estranho rumor seria agora aquele que percebia ao longe, No ar imóvel da noite? Fincou o olhar na treva. Ninguém. A estrada devia estar deserta. Tornou-o a entrar e foi sentar-se a um canto, Com os cotovelos pontudos firmados nos joelhos E o rosto sumido entre as mãos. Caída por fim, Numa atonia que lhe amolentava o espírito E petrificava o corpo. Nenhum leve estremecimento lhe agitava os músculos. Permaneceu por longas horas em igual postura, Olhando para o mesmo ponto. Há pouco e pouco, Ideias desencontradas foram nascendo e fugindo Simultaneamente no seu cérebro, De defota extinta. Deus e o diabo surgiram juntos Na mesma luz indecisa que se esbatia em sombras, Que mudava e que desaparecia. Santa Catarina, Sua patrona, a Virgem Douta, Vinha também na sua nudez pálida de martirizada Atravessar-lhe a mente num clarão frouxo e frio. E depois outros santos, E grandes heresias. Processões fantásticas, Mal definidas, Indeterminadas, Arrastavam-se lentamente mudando de feitil E mudando de cor, Esfacelando-se, Extinguindo-se. Dona Catarina permanecia surda Todas as bulhas exteriores, Numa abstração de louca. O rumor recrudescera, Recrudescera e avizinhava-se. Os estalidos da fuzilaria Crepetavam já perto. De vez em quando rebombava o canhão, Atroador, Medonho. O solo e as casas tremiam então abaladas pelo estampido Que o eco repetia em ondulações soluçadas. O clamor da guerra abafava tudo. Terrivelmente. Dolorosamente. Entretanto, Alguém vinha pela rua solitária batendo a calçada com passos apressados. Dona Catarina, Prostradíssima, Prostradíssima continuava em igual postura, Olhando para o mesmo ponto. Bateram. Ela, então, Acordando daquele marasmo de estenuada, Ergueu-se de chofre e correu para a porta. O coração saltava-lhe em ímpetos violentos, Sufocadores. Meu filho! Era o João, O mais velho, O soldado. A mãe estendeu-lhe os braços sorrindo, Enlevada numa grande ventura. Ele não respondeu ao afago. E, pálido, Abstrato, Sem ter nem mesmo levado a mão respeitosamente ao boné, Foi direto à mesa E apoiou-se nela, Deixando-se cair numa cadeira. Como você vem sujo de pólvora? E como está cansado? Meu adorado filho, Que medo que eu tinha! Agora fico pensando no outro, O meu Pedrinho. Você sabe dele? João voltou-se para a mãe com o ar espantado. Diga, você viu seu irmão? O soldado não respondeu. Fixava a mãe com o olhar parvo, Muito aberto, Como se não compreendesse o que ela lhe dizia. Vinha fugido com a farda rasgada, Aberta no peito, As mãos negras de pólvora, O rosto transtornado. Dona Catarina apavorou-se. Estaria doido o João? Ameigando a voz, Ela pediu-lhe que repousasse, E ofereceu-lhe de comer. Que não, Respondeu ele com um gesto. Então, O espírito da mãe clareou-se de repente. O filho vinha só para dizer-lhe, Vivo! E já com medo de tornar a perdê-lo, Instou para que fosse descansar. Não posso, Venho fugido. Dona Catarina relanceou a vista por toda a sala, Procurando esconder o filho, Receosa de que o vissem de fora. Não quero esconder-me, Tornou ele, Percebendo-lhe a intenção. Eu volto para lá. Eles conseguiram vir à terra. Temos lutado muito. Os revoltosos desembarcaram? Sim. Então você viu Pedrinho? João abaixou afirmativamente a cabeça. Nossa senhora, Por que é que o não trouxe? O soldado calou-se, Suspirando baixo. A mãe repetia as perguntas atropeladamente. Diga, Diga, Ele falou com você? Está bem? Não o feriram? Meu filho, Que saudade! Ele é tão fraco. É preciso que ele venha. Quero os dois aqui. Vá buscá-lo. Não, 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 Eu nem sei o que digo. Espere. Vou eu. De repente, Dona Catarina estacou diante do rosto mudo e pálido do filho. Parou-lhe o coração no peito. Porque é que você não diz nada? O mesmo silêncio contrafeito. Responde, João. Pedrinho está vivo? A palavra custava romper por entre os lábios do soldado, e foi ainda com um aceno de cabeça que ele disse que não. Dona Catarina caiu de joelhos com as mãos juntas. Misericórdia, misericórdia, mataram o meu filho. Depois, erguendo-se, exigiu do outro que lhe dissesse tudo em estava. — Quem foi que o matou? Você não viu? Por que não defendeu seu irmão? Diga quem foi que o matou. Diga! Diga! João olhou para a espada que lhe pendia do lado, batendo-lhe na perna. A mãe não entendeu e repetiu. — Meu adorado Pedrinho. — Mas você não fala. — João, diga quem foi que o matou. Diga tudo. — Fui eu. Dona Catarina recuou, espavorida. Depois, avançando para o filho, bateu-lhe no peito, bem sobre o coração, e bateu-lhe na cara, muitas vezes e com muita força. Toda ela vibrava na convulsão do desespero, e a voz, que a dor tinha desafinado e enruquecido, e vava e rugia, há um tempo, como um cão que se lamenta ou uma fera que ataca. — Maldito! Matar seu irmão! Você que mamou nos mesmos peitos, saiu do mesmo ventre, nasceu do mesmo amor, amaldiçoado! Caim! Dona Catarina esmurrava o próprio corpo, a proporção que falava, e o filho ouvia, calado, trêmulo. A mãe teimava por arrancar-lhe uma palavra ao menos, e repetiu num desespero. Diga tudo, maldito! Porque foi que você o matou! Por quê? — Pela pátria! — Pela pátria! — repetiu ela. — Rindo raivosamente, a pátria sou eu, eu que sofri e que só vivia do vosso amor. Isto não é guerra por amor da pátria. Eu sei o que dizem por aí. Eu sei, infame, maldito, some-te da minha vista, Caim! Caim! Dona Catarina caiu sem um soluço. João levantou-a, fê-la voltar a si e, de joelhos, chorosamente, contou-lhe tudo. Matar o irmão na treva. Na desordem da luta, corpo a corpo, por que viera o Pedro para ele com tanta fúria e arreganho? Matar a quem o queria matar. Defender a si, porque jurava só conhecer a voz do irmão ao ouvir-lhe o ai derradeiro. Foi então que, procurando fixá-lo, viu-o deitado de costas, com os braços abertos e o peito estreito arquejando no desprender da vida. Dona Catarina repetiu, amaldiçoado. João concluiu. Viera despedir-se da mãe, pedir-lhe que lhe perdoasse mais nada. Voltava para o combate. A mãe não procurou retê-lo. E ele saiu chorando. O soldado não voltou à casa materna. Dona Catarina começou a perdoar-lhe quando teve medo de perdê-lo. Um dia, já muito sobressaltada, saiu para ir buscá-lo num alvoroço, sem saber como perguntar por ele. Mas, logo no meio da estrada, esbarrou com uns soldados que lhe disseram cruamente a verdade. O João tinha sido baleado e fora levado com outros, num montão de cadáveres. O dia estava sombrio, uma manhã cinzenta e chuviscosa. Os soldados passaram. Dona Catarina ficou imóvel, com os olhos na onda verde que vinha desfazer-se na escomilha fofa da espuma, à beira do caminho silencioso. Ela tinha o amaldiçoado. Lembrava-se só daquilo. O João estava decidido a morrer, fora-lhe solicitar o perdão e só tinha ouvido em troca as palavras. Maldito! Caim! O vento agitava-lhe o chale preto que se abria em asas de corvo. E Dona Catarina, alongando a vista, jogou ver ao longe os espectros dos filhos com os braços irtos. Muito erguidos para o céu inclemente e as bocas articulando-se em voz de um esforço medonho. — Pela pátria! Pela pátria! Batendo, então, com as mãos fechadas no peito fundo, Dona Catarina, no seu egoísmo materno, respondeu-lhes, gritando em arrancos de louca. Calai-vos ingratos! A pátria sou eu! Sou eu! Sou eu! Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com www.poiteiro.com Legenda por Sônia Ruberti